Seus, gratificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas. Assim, o nosso irmão tem que ser feliz, nós tem que ser feliz nação, para livrar-nos do mal. Amém! Olha isso, olha, olha, olha isso, olha, olha, tá vendo? Dá uma olhada, esquerda fala, olha aí, olha, olha, olha isso, olha, como que ele perde, como que o Bolsonaro perde a eleição? Explica isso aí, como? Jamais!